Eu acho interessante, meus caros, que quando a gente faz um apontamento crítico a Bolsonaro, sempre vem um bolsonarista, chama este que vos fala de petista. E o contrário também serve, né, é claro. A grande pergunta que não quer calar é porque que quando a gente critica o outro lado, claro, petistas não aparecem, muito menos bolsonaristas. Porque essa é a questão. Você bolsonarista que vem aqui me encheu meu saco, dizendo que efetivamente que eu sou petista, porque eu estou criticando o teu mito, quando eu critico o teu mito, tu aparece. Mas quando eu critico o Lula, por que que tu não aparece aqui? Sabe por que que tu não aparece? Porque, na verdade, tu, bolsonarista, e tu, lulista, a conversa entre vocês é de iguais. Porque Lula e Bolsonaro são iguais, são do mesmo nível. Ah, mas o Lula é melhor que o Bolsonaro. Bolsonaro, em termos, porque, na verdade, quem nunca assinou um único pedido de impeachment contra Bolsonaro, que boicotou todos os atos contra Bolsonaro, que, né, quis, né, e nos entregou o Bolsonaro para o Brasil sangrar, segundo as palavras do José de Seu, Quem tem isso, não tem moral para bater de frente com o outro. Então, a conversa de bolsonarista e lulupetista é conversa do mesmo nível. É um acusando o outro ou relativizando, efetivamente, a merda que um faz. A merda que o Bolsonaro faz é cheirosa e gostosa para o seu gado bovino de verde e amarelo. E a merda do Lula é muito gostosa, saborosa, cheirosa, agradável para o gado de vermelho. Por quê? Porque é uma conversa entre iguais. Desculpem, mas eu não tenho mais paciência para vocês. E a partir de agora, quando vir esse tipo de comentário, eu vou deletar sumariamente. Sabe por quê? Porque vocês não merecem o respeito, porque não se dão o respeito. E, portanto, eu não tenho tempo a perder com gente que adora passar pano, tudo por conta da sua carência afetiva, de, sei lá, ou falta de moralidade. Eu tenho, eu não tenho mais tempo a perder com gente que não acrescenta em nada na vida da gente.